bora seu animal, você já vai direto para a mamãe, tá bom? que Deus, uma canção da mulher ele vai embora para Osasco ele já vai lindo está indo com a sua raça, né? né filho? é, meu dinheiro o Beethoven o Beethoven quando um vai, o outro vem olha quem é o novo membro da família a gente não tem o nome dele minha amiguinha Caroline acabou de trazer para mim não é filho? saindo do Grajaú é, Grajaú vai para casa com a gente vai fazer um rolê olha a cara do Beethoven calma filho, a gente já vai chegar no apartamento, tá bom? e aí tem bastante água pra ele não está indo, mãe é? daqui mãe, deixa eu colocar isso aqui pra ele aqui bota a raça daqui é igual de cheio de água cadê o gatinho? ó mãe olha aqui mãe olha olha quem está aqui olha quem está aqui olha quem está aqui estou a ver olha cuida Amadinda Eu vou trazer, eu vou de ouro, que a gente veio andando naquele gato só. Essa roupa aqui, sabe quem doou? Foi lá da Trapagadinal, sabe assim? Meu Deus! O gatinho, acho que fazendo carinho no gato. Ele é doce, mas é tão bonitinho o bichinho, o gatinho. Eu gostei, sei lá. Hã? Aqui na Ruta. Olha quem está aqui. Oi? Vamos. Hum, uma coisa vinha aqui mesmo. Spike One. Que coisa mais linda. Spike? 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 Olha o momento de tirar fotos. Tô gravando ele também. Vem aqui, vem. Vem. Não, não, não pode não. Não pode, mandei. Vem cá Spike. Vem, filho. Vamos ver aqui na Ruta. Música Toma o trompete, vai caro DJ Isso Música Dadi Meu Deus Queira dela Música 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 Meu Deus Música 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 Olha a sequência mais linda do Titiu Jade Jade Jale Já estamos indo embora Pra Sobernador Música 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 Cadê ele, Thalise? É, gente, já estamos indo embora, viu? E a minha bebezinha, a minha princesa, já de...